O Senhor deu a morrer, bomba o céu 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 O Senhor deu a morrer o pão do céu O homem se livra aos anjos Que não não lhe sabe viver em abundância Conduzimos para a prometida Para a morte e em seu braço Como estou O Senhor deu a morrer o pão do céu O Senhor deu a morrer o pão do céu